A gente recebe a Erika Ferreira, que é gerente de relacionamento institucional da CELP e participou aqui dessa audiência pública hoje. Primeiro questionamento sobre a obra, a decisão dela passar no perímetro humano e não na zona rural. Como foi essa decisão? Antes de qualquer projeto existe uma avaliação da necessidade de carga, da necessidade de aumento de consumo, algumas premissas de engenharia para a gente tomar essa decisão. Isso tudo é avaliado até que a gente chegue definitivamente a fechar um projeto como é o caso aqui da linha de Limoí, que passa por Limoí. Então a avaliação poderia ser por fora ou por dentro foi feita, trecho dessa linha é rural, a outra trecho é urbano e a gente chega ao melhor modelo considerando a necessidade técnica e as questões de engenharia. As questões de prejuízos ambientais, prejuízos humanos, prejuízos funcionais de empresas e moradores que reclamam do poste na calçada. Quais decisões tomadas pela CELP para minimizar essa situação? Nenhuma obra, nenhum serviço como esse é feito sem uma licença ambiental. Então essa é a primeira ação que a gente faz, é apresentar o projeto aos órgãos competentes e conseguir a licença ambiental. Após a aprovação de todos esses órgãos, a gente inicia as tratativas para a construção. Então assim, é uma linha que a gente tem igual em outras localidades aqui do estado, não é a primeira que a gente coloca. Parece que essa linha é como hoje no Brasil toda. No país inteiro a gente tem linhas como essa, lembrando que o Brasil é todo interligado de norte a sul, então a energia que está sendo gerada lá no sul chega aqui através dessas conexões. Não existe um município que seja autossuficiente, a gente precisa dessas conexões para fazer a energia chegar de conta a conta. E toda essa avaliação, não é só aqui no estado de Pernambuco, mas em todos os estados, é feita primordialmente a partir de um licenciamento ambiental. E a partir daí a gente segue os outros normativos, NBR, estadual e até o municipal. Qual o benefício que o Limboeiro está tendo com essa obra? O benefício que o Limboeiro tem? Essa linha amplia a capacidade de carga aqui internamente e aumenta a possibilidade de redundância em caso de falha. Então assim, a gente tem mais uma possibilidade de atender o município, de fazer transferências em alguns tipos de falta de energia e de problemas na rede. Desde o início essa obra foi comunicada à prefeitura, porque parece que houve um desencontro de informações. Precisa também que a prefeitura autorize essa obra ou vocês, por ser CELP, por ser governo, vocês não precisam dessas autorizações? Todas as autorizações são realizadas, a gente avalia cada tipo de obra, apresenta os pedidos de anuência, os pedidos de licença ambiental. Não existe nenhum tipo de execução sem o pleno entendimento do que é necessário, sem o pedido de regulamento local, estadual, federal, antes de a gente fazer esse tipo de serviço. Uma única pergunta para a maior população. Tecnicamente, com todos os laudos necessários, a obra está sendo executada e não tem nada que impeça a ela, a não ser o clamor da população à justiça. A obra está seguindo todo o tâmetro necessário, a gente está apresentando tudo o que é preciso apresentar. Estamos hoje aqui nessa reunião com o Ministério Público e fazendo todos os esclarecimentos necessários para que a população entenda com tranquilidade os ganhos e os benefícios que essa linha traz para o município e a questão do risco que ele não existe, é baixíssimo, a gente falou isso com bastante detalhe hoje aqui nessa audiência, de forma a tranquilizar toda a população que eles podem, é possível conviver, é exemplo que acontece em todo canto do país, com esse tipo de estrutura. Obrigado.